O assunto lá no longo do dia Sobre seu marido, confundo com o seu papel Nessa nossa estrada, solta, na belas praias e cachoeiras Aonde o vento está, onde não há de fim o nosso amor Aonde o vento está, onde não há de fim o nosso amor E a saudade estrela, o que a gente precisa Tomar um banho de chuva, um banho de chuva E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí